Beleza, então, tamo aqui, PP9, ela tem até full auto essa arminha, pô, ela é legal essa arminha, mano, preciso comprar mais ela, ela cabe a cobra, a mira cobra, né, que é boa também Bom, vamos lá, já começa aqui nesse estacionamento, tem que ficar ligeiro porque ele tem NPC, tem tudo, a galera circula muito por aqui Loot mesmo não tem, aqui é só... Opa Ouço boletas Eita, nós O pau tá comendo aqui no estacionamento, já, beleza Hoje o joguinho tá como? Nervoso, hein, velho, você tá maluco? Pior que eu me perco muito nesse estacionamento, mano, eu nunca acho essas escadas, ó, acho que no final deles tem escada, né Vou levantar, isso aqui tá me incomodando Eu preciso muito aprender a jogar nesse mapa, mano, mas é um mapa muito difícil, velho, ele é muito grande, tá ligado, ele tem muita esqueminha Desamor não pode ser fatal Então... Obrigado. Esse mapa é foda, cachorro. Esse mapa é foda. Paucomi aqui. Eu nem vi as saídas que eu tenho. Norte e Power Station. A Power Station, por exemplo, é uma saída que eu não faço ideia de como eu chego nela. Eu não consigo sair nem de estacionamento, moleque. Meu Deus. Cadê as escadas do Belly Good Nights? Eu quero que eu dejo andar nesse estacionamento, velho. É muito aberto. Tem muita coisa. Muito detalhe. É escuro. Da hora. Preciso procurar as escadas por fora, porque eu atravessei o estacionamento e não achei uma escada para entrar no shopping. Tá me trolento. Ah, aqui é o estacionamento de entrada, hein, mano. Bom achar esse lugar, em compensação. Ó, já achei a ideia. Nice, clã. Deu errado, mas deu certo. É isso que importa. A ideia é aquela ali azulzinha, não é? Sacos de lixo sempre parecem players, mano. É incrível como o ser humano é um lixo mesmo, né? Você olha para um saco de lixo e eu já vejo um player na hora. Ai, meu Deus. A ideia tem uma entrada principal, se não me engano. Ah, e se eu botar aqui no mapa da ideia, eu sei mais ou menos onde tem os loots ali, mas nossa, tem muito loot, irmão. Tem muito loot. Meu amiguinho. Tene mucho lootito. Mucho lootito. Beleza, circulamos, 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 circulamos. Encontrou uma porta que a gente queria, que é a porta de entrada do IDEA. Eu tenho plena certeza por causa da cor, é azul e amarelo. Tem a entrada do mercado, que é branco e vermelho. E a do OLI, que é a loja de construção, que é verde. Então, achamos a entrada. É para cá, para a esquerda. Tá, eu já tenho mais ou menos noção de onde estou. Beleza. Beleza. Isso foi uma granada. Alguém está jogando granadas pelo shopping. Que agradável. Eu adoro chegar num lugar que as pessoas jogam granadas. É uma excelente maneira de ser recebido. Então, lembra que eu falei que eu estava no IDEA? Errei. Não, mentira, eu estava no IDEA sim. Esse aqui é o OLI. A gente está na escada do OLI, beleza. Vocês viram o IDEA. O IDEA é lá para o lado. Então, vamos dar a volta por aqui. Não é ideia, né? O menino falou que é no IDEA. Tenho certeza. Opa. Ouvi. Escreves gritando. Será player, hein, mano? É claro que oezaimo. Ele Ochem. Ele ect. Nemo falou que foi tarefa. Onde oheusIZou. Está claro que o povo fez mil nochesukas. Amém. 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 Tenta atenção que a cabeça chega a doer, irmão. O pescoço tá travado aqui. Isso tá maluco. Não achei o cara. Entrei numa trocaçãozinha meia boca com o maluco ali e não achei ele. Tenta atenção. O cara sumiu, irmão. Vocês viram? Aquela hora que eu tava lá no cantinho, eu tava até escutando os passinhos dele de canto e tal, mas sumiu. Sumiu. Nossa ideia de onde ele tá. Foda que aqui tem uns maluco muito nojento, velho. Os caras ficam deitados nos cantinhos, tá ligado? Esse mapa aqui é foda, velho. Que senhora. Aqui o Customs é mais rápido e mais corrido. Esse aqui é meio... Meio podreiro. Os malucos jogam meio sujo nele, mas tudo bem. Vambora, vai. Vamos continuar insistindo. Dá pra subir no shopping? O que tem lá em cima? Uma impressão minha. Olha, que legal. Ah, não. Aqui trava. Que susto. Eu ia falar, mano, por que eu vou subir no shopping? Poxa, tira no externo? Poxa, tira no externo? Poxa, tira no externo? O que é isso? Bom, não custa ver o que ela tem, inclusive a munição do escopeta vai ser interessante Vamos lá pra dentro de novo Vamos lá pra dentro porque aqui não tem nada, né? Vai ter uns NPCzinhos perdidos e tal O bagulho é louco aqui dentro Mano, uma coisa que eu ainda me perco muito é na troca de lojas, velho Tipo, eu tô na Oli, eu tenho que ir pelas lojas, né? Porque, tipo, eu não queria estar na Oli, eu queria estar na ideia Então eu preciso ir lá pelas lojas O pior é que entre as lojas é sempre uma quebração de pau Tremenda Na Oli tem os caixinhas E do lado das caixinhas tem os PCs, né? Lootar os PCs não é de tudo desinteressante Tanque! Caralho, como é aquele tanque ali? Ou será que é só enfeite? Ah, é só enfeite Sei que era o tanquinho Tem um tanquinho de gás que dá pra pegar Não sei pra que que serve, mas eu sei que dá Ali é os caixas da Oli, né? E os caixas da Oli levam pra salinha que tem PCs, velho Eu quero ver se eu consigo tirar nesses Ó, ouvi barulhos de tiro Aqui é o banheiro Deixa eu ver se eu consigo me identificar aqui Uma dessas salinhas aqui vai ser os escritórios Esse aqui é outro banheiro, então não é esse Por aqui, aqui vai ter uma salinha com três PCs Essa salinha aqui que eu quero Beleza, tem três computadores aqui Esse é um Memória RAM, DVD Esse aqui dá pra vender Fonte Tem mais PCs por aqui Tem que procurar São três no total Aqui tem mais um Esses dois aqui são importantes Porque a gente troca lá pela Trisip Mais driver de DVD Beleza E o terceiro PC tá aqui Mais um circuitinho Mais uma CPU Importante Ah, mais um cooler É, por lá tem a entrada principal E a gente consegue Começar a ir na direção do ideia A minha saída é pelo norte Então faz até sentido A gente ir pra lá Que o ideia fica mais próximo Da nossa saída Eu não sei se aí Pela power Opa Vi um cara lá no fundo Pela velocidade É NPC Eu posso tentar Desgraça Eu acho que era Ah, nem fudendo Nem fudendo que ele quebrou minha perna Nem fudendo, mano E era NPC, velho Nossa Que merda, mano Esse maluco me fudeu muito, mano Ah, caceta Nossa Me trollou muito, mano Muito, muito, muito Vamos rápido Vamos rápido Três medicamentos, mano A badger A badger que eu não vou conseguir Atravessar o shopping Por dentro Com a perna quebrada Deixa eu dar uma olhada Tem medicamentos por aqui Tem que ter uma salinha de primeiro surf wall Uma salinha médica Não tem, velho Tem que ter uma salinha de novo Olha a dica Beleza, peguei essa referência I see what you guys are doing, bro Pô, tinha que ter uma enfermaria nesse shopping, né, mano Faz o menor sentido isso Olha que passar o efeito desse analgésico aqui Hip patife Eu vou ter que ficar caminhando pelo negócio Vamos ver se nessa bolsa aqui eu dou sorte de achar um analgésicozinho, vai Vai, 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 vai Mais cigarrilha, suco Mais cigarro Passar o efeito do analgésico já, mano Ah, meu Deus Que agonia Que agonia E eu vou chegar na ideia Posso tacar o foda-se e continuar explorando, né Pelo menos a gente conhecer melhor aqui o lugar, mas Eu posso tentar ir embora Qual a chance daqui só perde uma saída, vamos ver Um, então eu vou chegar lá É só um boleão, sen Bom, como eu falei É interessante pra Descobrir o que tem por aqui, né Pista de kart Aí, ó, só agora fodeu, ó Tô com sede, machucado Beleza, saí do ideia Eu tenho que ir pro canto dele O ideia é o shopping, não, então eu tenho que ir pro canto dele Lá na frente, virar a esquerda Essa cedicart aqui parece ser fechada, velho Ah, não, tem uma Ih, é fechada Eu tô agora com Ah, mano, como assim, de onde você deu toda essa sede, tio Ainda bem que eu tenho um leite aqui, olha Que cagada, eu nem lembrava que tinha esse leite aqui Nossa, salvou muito, mano Será que toda essa grade aqui é fechada, mano? Como é que eu saio daquela pista de kart, tio? Caraca Por que você tá tão machucado, meu filho? Oh, meu Deus, é a cabeça Ele tá todo fudido Tá todo funhecado Tô com dor de cabeça Perna zoada Sede tá aumentando Mas acho que eu consigo sair por aqui Se eu jogar bem aqui pro cantinho Virar ali à esquerda Ah, me parece que é uma saída Depois aqui do campo de kart É norte, né, minha saída Norte-west Só torcer pra não aparecer ninguém, né Ali tem um item verde O item verde é uma caixa Que eu vou ignorar Oficialmente Mal tô conseguindo chegar na saída, né, mano? Nem foda, né Foi muito perto de mim, esse tiro Eu não tenho Eu não tenho nem vida pra trocar bala Usa o spling pra curar a perna Não é assim, mano Eu queria também Parece que o spling só funciona Quando você quebra a perna Quando você... Ué, como é que eu vou sair desse lugar? Ué, gente Eu não vou conseguir pular isso Ah, ali tem uma cerquinha quebrada Aquele bagulho é só quando você quebra Você quebra quando você cai de um lugar alto Quando o cara tritura a sua perna Na base do tiro Que nem foi o caso aqui Aí não adianta fazer nada Ai, que merda Vai, meu filho Não para Não para, meu Deus Vamos Oh, sofrimento Aqui tem a highway Não é na highway ainda a saída Não, tô nem fodendo Sério Ele foi a estradinha do shopping Nossa, mano Que saída nojenta Nossa, que zoado, mano É muito longe, tio É lá pelo cantinho do mapa Nossa, como é que tá? Dá pra aguentar até o final Mas, nossa The Game Trollets É lá naquele túnel lá Aqui tem as duas torres Mano Primeira vez que eu jogo nesse mapa Que eu consigo me localizar Entendeu? Tipo, foi horrível o começo Eu fiquei perdido na garagem Mas já é um ponto bom Esse realmente é um mapa Maneiro pra lutear Só que eu não sei, mano Por que as trocações São tão difíceis aqui, velho Lá dentro do shopping, né Vou ter que dar um jeito melhor De jogar nele Se eu conseguir extrair aqui Eu acho que eu quase Nossa, eu vou ficar muito perto De pegar nível 15 Não vou? Acho que vou, mano Nossa, eu vou ficar muito, muito, muito perto Processador E3 Memória de 6x de RAM Placa de VDX9 Não vai rolar, Leandro Você tá perguntando sobre Tarkov E infelizmente não rola, mano Muito mal otimizado o jogo Ele vai ter uma maquininha melhor ainda Você quebra as duas pernas Vai rolando Pelo menos vai ser mais rápido, né Porque com uma perna só Tá foda, velho Corta a minha Mano, corta mais que a metade Da velocidade do maluco Tá doido Vou gritar Tá chegando na saída Item não tem mais pra cá, não, né Já acabou os itens do jogo, né Tá ali na saída dos trens Que eu consigo achar a minha saída Essa partida aqui Mano, ainda bem que eu sempre trago um analgésicozinho, né Eu não enrolei tanto pra beber e vir pra cá Mas, nossa, velho Isso aqui eu quase morri Tá fudidasso Tô só o pó, Fagner Tô carregando Como é que? Tem uma expressão pra isso Tô na ponta da foice No bigode do gato Alguma coisa assim Beleza, eu saio ali E virar retinho E a gente já tá chegando na saída Na medida do possível, né Porque também Se passar alguém aqui Eu tô morto, bros Eu tô realmente morto Primeira extração Interchange Foi bonito, né Eu nunca tinha feito isso Então eu estou empolguei Estou feliz Confesso pra vocês Que estou emocionado até Porque nunca tinha imaginado Sair desse lugar O jogo é pago? É sim É pago e ele é bem carinho 3 mil de XP, mano Porra Deu bom Nem lembrar de ter matado Quatro sequer Mas tá bom Falta 400 XP Quatrocentinho